Eliane Cantanhede cria uma conspiração totalmente imaginária, revelando que o viés partidário nas grandes redações é tão escrachado quanto os discursos do PSOL na tribuna. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A jornalista Eliane Cantanhede publicou no Estadão, tem uma direita internacional, avança e tem uma arma poderosa, a internet. Cadê a resistência? A jornalista revela em uma simples publicação como a linguagem jornalística tornou-se análoga à linguagem política. Se você tirar a foto da jornalista, pode facilmente imaginar Sâmia Bonfim dizendo as mesmas palavras. Como já expliquei e provei, Elon Musk sempre se identificou como democrata. E os jornalistas que acompanham a sua jornada contra a censura são todos progressistas. Extrema-direita internacional é uma invencionice da Invencionice, que vem sendo divulgada por canais pró-governo, como o ICL Notícias, cuja publicação é caso de hospício. Na verdade, é uma teoria conspiratória fantasiosa para combater um grupo que denuncia conspirações com provas robustas. Bom, essa postagem é o resumo da grande obra que busca criar uma ideia fantasiosa para endossar um Estado repressor. Os arquivos do Twitter revelaram que houve uma onda de censura, de caráter político, vinda de grandes instituições norte-americanas. A ordem era derrubar o movimento conservador, sob a justificativa de que eles eram uma espécie de mal à democracia. Como já falei várias vezes, foi um combate ao fascismo imaginário, usando ferramentas bastante fascistas. Na verdade, os conservadores começaram uma luta internacional por meio de uma afinidade estabelecida pela percepção coletiva de que o Estado foi longe demais. É claro que dentro deste contexto, há aspectos doutrinários globais, as agendas progressistas. Pensar da mesma forma não torna os conservadores uma organização. Na verdade, o movimento é um dos menos organizados, pois todos defendem suas individualidades. E toda briga é contra um sistema, que furou o seu próprio olho esquerdo. Bolsonaro havia entrado com uma ação contra Guga Noblá, que afirmou nas redes sociais que Bolsonaro deu abrigo aos golpistas do dia 8 de janeiro. Não há nenhuma prova da alegação, mas mesmo assim, houve provocações recorrentes. O advogado de Guga, Cacai, o advogado amigo de Lula, tentou usar a exceção da verdade, ou seja, uma justificativa para o texto que tem algum peso na verdade. Porém, a sexta vara criminal de Brasília rejeitou a solicitação. Guga não tem foro, mas a invencionice ampliou-se de tal forma que qualquer pessoa pode acionar o STF para benefício próprio. Bom, basta alegar que esse seu caso esteja de alguma forma ligado a qualquer inquérito genérico de Moraes, e você ganha uma estrelinha na testa. Sem nenhuma surpresa, Gilmar limpou a barra do OPC do jornalista. Na decisão, Gilmar afirmou, O tom supostamente mais contundente ou ácido empregado nos comentários não implica automático abuso do direito de informar, em especial quando a crítica é dirigida a figuras públicas, como no caso a um ex-presidente da República. A fala do advogado, Cacai, foi um verdadeiro tapa na cara do povo brasileiro. A democracia brasileira ganha muito com esse precedente a favor da liberdade de manifestação e de crítica. A liberdade de expressão, enquanto direito fundamental previsto na Constituição, tem, sobretudo, um caráter de pretensão a que o Estado não exerça censura, devendo ser resguardado o livre-debate de ideias e o pluralismo de opiniões. Inúmeros jornalistas conservadores sofreram com a onda de repressão nos últimos anos. Portanto, Cacai não defende o que ele fala, apenas defende os seus. A organização não governamental Espacio Público publicou seu relatório anual de 2023 sobre a situação da liberdade de imprensa e do livre exercício do jornalismo na Venezuela. Ao longo dos últimos 20 anos, aproximadamente 408 meios de comunicação encerraram suas atividades na Venezuela. As estações de rádio foram as mais afetadas, em tudo isso em nome da defesa da democracia de Nicolás Maduro. Da mesma forma que no Brasil, há uma instituição que funciona como órgão sensor. Esses fechamentos foram realizados pela Comissão Nacional de Telecomunicações, Conatel, que atuou em algumas ocasiões na Companhia de Forças de Segurança. Na maioria dos casos, os responsáveis alegaram que as estações de rádio funcionavam clandestinamente, pois o seu estatuto jurídico não cumpria a lei. A situação está tão complicada no Brasil que em 2024 ficamos sem saber se o Brasil estava imitando a Venezuela ou a Venezuela estava imitando o Brasil. Não há normalidade institucional. No mesmo estadão onde Cantanhede publicou o seu devaneio, também podemos ler. Governo Lula flerta com perseguição a jornalistas ao tomar partido de Moraes na briga com Musk. Juíza manda prender jornalista por poste contra promotor. Decisão da Justiça no Pernambuco colabora para a autocensura. Reage a Brage. O advogado constitucionalista, especialista em liberdade de expressão, André Marciglia, trouxe a sua interpretação sobre a última escorregada do ministro Barroso. Se o texto de Barroso estivesse correto e a separação entre nós e eles for uma característica da direita, então nunca tivemos esquerdo no país. Lula, toda vez que sobe ao palanque, não me deixa mentira. Também vemos ministros da Suprema Corte dizerem E, mais que tudo, é uma visão simplista demais colocar tudo o mal da internet nas costas de uma ideologia política. E o problema da regulação brasileira está justamente aí. Quando se acredita que as redes são um canal para crimes associado à direita, advoga-se em favor de uma regulação política, não jurídica, que implica silenciamento de oposições. Não há um populismo ou extremismo melhor ou pior, à direita ou à esquerda. O artigo tem lampejos técnicos interessantes. No entanto, se a premissa do argumento técnico é política, a técnica se perde e somente paixões são discutidas. É inviável uma regulação que pressuponha que a direita é um bicho-papão das redes sociais. Nessa atuada, regular significará controle político, algo nocivo ao Brasil. Portanto, a extrema-direita internacional nunca existiu. O que existiu e existe é um movimento conservador que se radicalizou diante da radicalização de um Estado alimentado pela esquerda radical. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. tchau, tchau, tchau.